Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A esquerda! A esquerda! A esquerda! A esquerda! A esquerda! A esquerda! E a esquerda! O que é isso? 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 Vamos voar! Vamos voar! Vamos voar! Desculpa! 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 Ei Igor! Ei! Ei! Vamos dar! Vai! 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 Vamos! 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 Vai! Vai! Que vergonha! Desculpa! Vamos! 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 O que é isso? 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 O que é isso?